Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para iniciar uma playlist que eu vou chamar de concursos públicos para a área de engenharia clínica, engenharia hospitalar ou alguma coisa assim. A ideia, na verdade, ela veio do engenheiro biomédico Samuel Barros, que atua lá na região nordeste e sugeriu que a gente fizesse alguma iniciativa dessa natureza para ajudar o pessoal que tem interesse na área e que quer se preparar um pouco melhor para essas provas, os concursos públicos que cada vez mais estão sendo abertos para os profissionais da engenharia clínica. Então o objetivo é a gente ler uma questão, fazer uma interpretação dela, tentar melhorar a questão, ver se foi bem formulado ou não e trocar ideia e aprender com isso. Por isso é importante que você ajude a gente se inscrevendo no canal porque ajuda a aumentar a relevância do tema e que você fique livre aí para fazer qualquer comentário. Se a gente não souber responder, nós vamos procurar os colegas que são especialistas para ajudarem aí a tirar qualquer dúvida referente às questões. Então o primeiro tema que a gente vai trabalhar é gases medicinais. Eu trouxe aqui uma questão de uma prova para o concurso público, deve estar aqui agora. E é o seguinte, gases medicinais é o tema. Quando se fala em unidade eletrocirúrgica de alta frequência, popularmente conhecido como bisturi elétrico, o setor de engenharia clínica tem como preocupação primordial a eficiência e a segurança do seu manuseio. Qual é o item que não faz parte dos riscos a que usuários e clientes podem estar submetidos? Letra A, interferência elétrica com marca-passos. Veja, o bisturi elétrico ele trabalha com radiofrequência, são frequências muito altas, próximas da frequência de rádio, então é muito comum que ele cause interferência nos outros equipamentos. Se você não tiver uma instalação elétrica muito bem feita, por exemplo, não usar cabos de monitores blindados próprios para centro cirúrgico, há uma possibilidade aumentada de você ter risco de interferência elétrica. Então, essa aqui já não é, então essa aqui faz parte da preocupação. Por isso que é importante montar a sala, conhecer as tomadas, você ter circuito separado de ar-condicionado, circuito de equipamento médico de baixa potência, tudo isso é muito importante, sistema IT médico ajuda a reduzir bastante esse tipo de risco. Estimulação do músculo cardíaco. Bom, a célula, o músculo cardíaco faz parte do conjunto das células excitáveis, que são as nervosas e as musculares. Então, ele é um músculo, ele é uma atividade, ele está sujeito a estímulo elétrico. Não é só o estímulo elétrico que dispara, por exemplo, um potencial de ação numa célula, mas pode ser que aconteça. Então, esse aqui faz parte da nossa preocupação. Daí a importância de localização da placa de retorno ou eletrodo dispersivo no local errado, mais próximo da cirurgia, o preparo do paciente, tudo isso faz muita diferença no uso desse equipamento. Choque séptico. Bom, choque séptico é uma infecção generalizada e na resposta é sugerido que essa seja a resposta correta. Mas se a gente pensar um pouco mais, né, que a caneta do bisturi, ou enfim, o bisturi, conforme ele foi tratado, ele pode sim também ser um agente de infecção hospitalar, até porque ele trabalha com, ele invade o tecido subepitelial, que é isento de flora microbiana própria. Então, ele passa a ser um artigo crítico e ele pode influenciar, sim. Então, essa é uma crítica para a questão. Se eu fosse responder, possivelmente eu responderia essa também. Mas, se você faz um entendimento ampliado, você acaba ficando em dúvida. Por isso, é bom estar bem conceituado, né? Outro, risco de explosão dos gases anestésicos. Existe esse risco, muito embora os fabricantes de agentes anestésicos declarem que os agentes não são explosivos e nem inflamáveis. Então, ele coloca aqui, dos gases anestésicos, os gases são oxigênio, ar e óxido nitroso. Esses gases, eles são oxidantes, então eles não explodem, eles são comburentes, né? Eles não são combustíveis, então essa questão do modo como foi formulada gera dúvida, né? Então, é essa ou não é? Explode ou não explode? A gente tem a bula do fabricante dizendo que não explode e a gente tem notícia na mídia dizendo que explode. Então, fica essa dúvida aí, mas essa aqui realmente é uma preocupação nossa. Por isso que a gente tem que trabalhar junto com a engenharia hospitalar a questão da diluição do contaminante ou fazer um sistema de exaustão dos gases exalados passivo ou ativo. É um outro assunto. Isso aí está mais ligado com aparelho de anestesia respiratória. E a última, lesões térmicas. Lógico, o bisturi pode queimar, dá origem a incêndio, dá origem a explosão. Você tem vários tipos de queimadura, sob o eletrodo, sob o eletrodo de monitorização cardíaca, sob o eletrodo dispersivo, enfim. Há uma série de preocupações com relação à queimadura que o bisturi está muito diretamente relacionado com ele. Então, aqui, comentário final. A resposta certa seria o choque séptico, mas tem essa observação que eu estou colocando aqui. Daí a importância da seguinte frase. É mais difícil você formular uma pergunta muito redondinha, muito bem feita, do que responder uma pergunta bem formuladinha e bem feita. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e aguarde o nosso próximo vídeo ainda sobre gases medicinais. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado. 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 E no mais, muito obrigado.